Música Meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos às Brancas do Batatinha Aqui em Vilas do Atlântico, uma área nobre No fundo do Vilas Tênis Clube Todo mundo pergunta o que é que estão fazendo aqui O que é que estão construindo aqui, amigo Isso aqui é o rio Sapata, bota aí, mostra aqui o rio Mostra uma parte do rio aqui Olha o rio como tá, né? Ali tem aquelas galerias Nessa região, nessa outra área aqui E ali a gente vê a terra já descendo pro rio Que parece até que daqui a pouco aquele coqueiro também desce E lá do outro lado aqueles caminhões lá Que parece que vão fazer alguma fã de festa aqui Mas o que nós queremos saber É que denúncias chegaram Até a LFTV E a Branca do Batatinha quer saber Quem autorizou a SEDU? Quem autorizou? A gente quer saber também do secretário de planejamento O senhor Mauro Cardi O senhor tem conhecimento disso? O senhor Alexandre Marques O senhor Alexandre, o senhor secretário de meio ambiente O senhor foi o que também autorgou? Ou a prefeita Moema Gramat? A gente quer saber E a gente vai procurar saber De vocês que são responsáveis dessas pastas Se os senhores foram coniventes Tem isso aqui, olha lá A terra descendo aí pro rio Olha a terra Depois que a festa acabar Vai lá ganhar aí, irmão Olha pra lá Olha como está isso aqui E o sapato Quando chover Como é que vai ficar? É isso que a população Os moradores de vilas do Atlântico Uma área nobre Que paga o IPTU perto Que não é barato Está perguntando Mostra aí como está o rio Olha pra aí Olha pra lá Olha aquela construção O que é que vão construir aí, amigo? É um estádio O que é que vão construir ali? Vai acontecer o que é aqui? É isso que o povo de vilas do Atlântico Quer saber Com a palavra Os senhores que são responsáveis Pelo Vilas Tênis Clube Os senhores têm alvará Os senhores têm licença Os senhores têm permissão Pra meter a mão e fazer Isso que vocês estão fazendo aqui Olha pra aí Essa é a pergunta Que é feita pelos moradores Daqui de Vilas do Atlântico Na LFTV Na LFTV Nas broncas do Batatinha A gente se vê Vamos atrás das autoridades Pra saber o que eles têm a dizer Com relação a isso aqui Um abraço E continue Em nossa programação Além do Atlântico Daqui de Vilas do Atlântico Daqui de Vilas do Atlântico Daqui de Vilas do Atlântico A gente se vê Obrigado.